Bom dia, bom dia meus amigos do YouTube, bom dia meus amigos do Face, eu quero agradecer as aulas que estão sendo bem aceitas aí na internet, tem alguns erros que eu falei, por exemplo, eu falei naquela hora que laparaciano quadrado é errado, é só laparaciano, tá? Eu quero fazer uma correção aqui ó, uma correção, dá pra enxergar aqui, uma correção aqui, da aula anterior que eu falei que isso aqui era laparaciano quadrado, não tem nada a ver, essa aqui é apenas laparaciano, que também pode ser escrito dessa forma aqui também ó, certo? Então erro na aula passada, onde você vê esse símbolo, na verdade é o laparaciano, eu falei que era, então laparaciano do campo elétrico, laparaciano do campo magnético, certo? Foi um erro que eu falei na aula passada, é, então fazendo a correção aqui, aonde você vê esse símbolo, esses, isso aqui é laparaciano, tá? Bem pessoal, é, eu tô gravando essas aulas no meu laboratório particular de física, espero que não tá muito bonito, não tá no local adequado, mas é a parte da casa onde dá pra gravar. Vamos ver um pouco aqui então, a segunda aula, que hoje é uma aula experimental, é, essa aula experimental, vamos fazer um pequeno breve histórico da luz, certo? É, Robert Hooke, que nasceu em 3635, que ocorreu em 1703, ele dizia que o comportamento da luz era longitudinal, parecido com o som, e ele dizia que a luz precisava do meio pra se deslocar, e esse meio que ele se deslocava, era basicamente a, a, o éter, mas quando foi o que, o que, é que deu comportamento ondulatório pra luz, ele falou que a luz tinha um comportamento ondulatório, Newton, chegou e falou o seguinte, não, a luz tem um comportamento, comportamento corpuscular, então e para Newton a luz era, se comportava como partícula, e o, aí só que, poxa, pra muitos, muitos cientistas, não queriam que achar na Newton, porque o Newton era o grande cara da, 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 da época, então surgiu aqui o Jung, certo, pra, que veio questionar Newton, com o Couch, ele enterrou de vez a teoria corpuscular de Newton, e nessa, aí chegou Maxwell e provou uma correlação entre o eletromagnetismo, certo, ele fundiu de uma vez a parte da eletrostática com o magnetismo e ainda fundiu com a ótica, e pra ele a luz, ela tinha uma velocidade de aproximadamente 2,99 x10 elevada a 8 metros por segundo, bem, aí veio o Hertz, que é a experiência que a gente vai fazer hoje, que vai comprovar realmente que a luz se propaga pelo espaço com essa velocidade, Hertz morreu muito cedo, aí surgiu o Lenardi, e Lenardi vem dizer o que? Que elétrons saltam das placas do metal, e eles retornam de novo a teoria da luz como sendo partícula, e aí o caso, aí no, a ciência vem dizer que não dá pra explicar esse comportamento dual, uma onda ou partícula, não dá pra se explicar através da física, da física clássica. Então, surge Luiz de Bouglier, e ele diz que essa luz nada mais é que o comprimento de onda é dado por H, que é uma constante de Planck, sobre P, certo? Sobre o momento. Nós sabemos que, na verdade, esse momento tem uma característica de massa com velocidade. Então, você pode observar que H é M vezes B. Então, aqui mostra que a luz, a luz, qualquer movimento, a luz vai se comportar tanto como onda, tanto como partícula. Então, vamos pra cá agora, depois desse breve resumo histórico, vamos afastar o experimento e vamos voltar pra cá, ó. O que nós vimos na hora passada, nós vimos o seguinte. Na hora passada, a gente vimos que nós chegamos nessa aqui, nessa duas, nessa aqui, o Filaplaciano do campo elétrico, Filaplaciano desse campo elétrico, é Mi zero, Epsilon zero por derrô, pela derivada do campo e a derivada do tempo apagado. Essas equações aqui, essas equações de segunda ordem, tanto a do campo elétrico quanto do campo magnético, elas são equações de onda. Então, essa aqui é a equação de onda para campos elétricos e essa aqui é a equação de ondas para campo magnético que a gente viu na hora passada. Então, uma onda eletromagnética, ela vai ter, ela vai ter esse formato aqui, ó. A gente vai ter campos elétricos e magnéticos perpendiculares. E esse sentido aqui é o sentido de propagação, que é o dado pela velocidade da luz. Observe que essas duas equações aqui, ela tem esse comportamento aqui, ó, parecido com uma equação de onda. Então, se a gente, como na hora passada, a gente chegou nessa fórmula aqui, que era um 1 sobre a raiz quadrada de Epsilon zero, Mi zero. O valor de Epsilon zero é 1,6 x10 elevado a menos 6 tesla por metro dividido por ampere, que é corrente. E o Epsilon zero, esse Mi zero, é a permissividade magnética no vácuo. E esse aqui é a permissividade elétrica no vácuo, que é dada por 8,85 x10 elevado a menos 12 força por Newton. Força F por N. Certo? Então, aqui é metro, né? Ou metro. Ok. E aí a gente pode chegar ao seguinte, vamos voltar pra cá. Então, o experimento de Hatch é esse aqui. O que Hatch fez? O Hatch, ah tá, se a gente colocar esses dois valores aqui, nós vamos chegar em mais ou menos na velocidade da luz, que é da ordem desse valor aqui. Certo? Se a gente jogar esses valores aqui dentro da raiz quadrada e achar isso aqui, a gente vai chegar nesse valor. Que é 2,99 x10 elevado a menos 6. Deixa eu só consultar aqui meus... Aqui é metro mesmo. É força por metro. Bom, aí a gente chega nesse valor aqui. Então, o experimento de Hatch, vamos lá. Ele colocou um transmissor, certo? Um transmissor. E aqui ele colocou duas bolas metálicas aonde vai ter uma faísca. É aqui. Esse experimento aqui. Então, o experimento de Hatch tinha uma bobina de Rufó, mas nesse experimento a gente vai usar uma bobina de carro, que vai gerar a centelha, né? No caso, o Hatch, ele tinha uma bobina de Rufó, então ele ficava variando positivo para negativo. Positivo para negativo a bateria para provocar uma corrente oscilante. Né? E aqui a gente tem uma bobina que vai gerar essa alta tensão, que vai sair a faísca, que seria aqui o emissor. Mais ou menos parecido com esse experimento de Hatch. Então, uma onda automagnética vai se propagar pelo espaço e vai ser recebida pelo receptor. No receptor de Hatch era mais ou menos isso aqui, ó. Né? Que era o experimento dele. Lembrando que esse experimento de Hatch foi feito em... Ele realizou esse experimento em 1885. E eu aqui, né? Em pleno 2016, tentando fazer esse experimento de Hatch. Então, essa faísca vai gerar um... Ela vai perturbar o espaço, vai sair uma onda automagnética, vai ser recebida por esse receptor. Ele colocou um anel metálico e um espaço bem fino. Ele tinha que apagar a luz para ver essa pequena faísca aqui sendo recebida. Muitos cientistas, na época, não acreditavam na experiência de Hatch. Então, o Hatch, na verdade, é o precursor do rádio. Mas, é... Marconi é que vai mesmo utilizar isso para a primeira transmissão de voz humana. Então, vamos realizar o experimento de Hatch. Então, vamos realizar o experimento de Hatch. A gente vai agora perturbar o espaço e ondas eletromagnéticas vai ser recebida por essa... Vai ser recebida aqui. Ah, eu esqueci de falar, mas tem um capacitor também aqui, ó. Esse capacitor que ele utilizava era para armazenar... Armazenar cargas elétricas, tá? Então, vai perturbar o meio e aqui nós temos o receptor. Então, vamos realizar a famosa experiência de Hatch. Então, vamos lá. Vamos lá. Em 1885, no laboratório David Duncan, será realizada a experiência de Hatch, provando que a luz... é uma onda eletromagnética que foi prevista matematicamente por Máximo. Conserve que nós só seguimos o emissão e o emissão e recebemos do outro lado a onda eletromagnética. É o primeiro rádio de forma bem rudimentar da humanidade. Essa experiência revolucionou as comunicações humanas. É através desse experimento que o ser humano consegue chegar hoje até a internet, rádios AM, FM, micro-ondas. Então, eu gosto... Qualquer comentário... Houve erro nas aulas passadas, mas vai ser corrigido ao longo do tempo. Lembrando que esse é um curso de motivação. É um primeiro curso, né? Sem muitos recursos, por isso que as aulas estão saindo assim muito... Mas dá para aprender. Qualquer dúvida e discussão a gente vai tirar pelo meu canal no Facebook. Mais aulas que nem essa você encontra no meu canal no YouTube. Falou, gente? Um abraço! Tchau! Tchau!